Senhores, vocês pedem bastante aqui nos comentários por indicações de jogos de tiro tático com crossplay. Então, confere essa lista aí. Ok. Beleza, guerreiros? Como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Roth. E vamos lá, né? Hoje é dia de listar aqui pra vocês alguns games de tiro tático com crossplay. Ou seja, nesses jogos aí, vocês vão poder jogar com outras pessoas de outras plataformas. Então, confere tudo aí. Mas antes, um recado aqui da NZ7 Games, loja parceira aqui do canal, ok? E lá você vai encontrar jogos em mídia digital com excelentes preços aí pras principais plataformas. Olha aí. PS3, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. Enfim, tem tudo lá, ok? Pra comprar é super simples. O link tá aqui na descrição. Vai lá, escolhe teu jogo e usa o meu cupom de desconto WR5 pra economizar ainda mais, ok? Quem quer rir, tem que fazer rir. Então, senhores, Sniper Elite 5, ele é um jogo de tiro tático em terceira pessoa, com mecânicas de stealth, com mapa semi-aberto, com grandes áreas abertas, né? No estilo Hitman. Aliás, acho que nenhum jogo da série de Sniper Elite foi tão parecido com o Hitman. Lembrando que o primeiro, lá o de 2005, já tinha sido inspirado no Hitman, né? Mas agora eles foram realmente além. O Sniper Elite 5, ele é a continuação direta de Sniper Elite 4, né? A gente continua jogando com o Carl Fairburn, mas agora, digamos que ele tá no auge, né? Como um agente oficial da OSS e com muita moral, né? Por ter acabado com o Rath alemão, que a gente viu lá em Sniper Elite 3. E enfrentou o Baum, salvou a vida do Eisenhower, como a gente viu no 4. Ou seja, o Fairburn, ele foi uma peça fundamental nas consecutivas vitórias dos aliados ao longo dos anos aí, né? Teoricamente, o ponto mais alto na carreira do Fairburn devia ser no V2, que se passa um ano após o V5. Só que aí, com as limitações técnicas da época, o V2, ele acaba sendo um jogo com mecânicas muito datadas. Então, nesse caso, o Sniper Elite 5, ele acaba sendo o jogo que explora melhor todas as habilidades desse personagem. Aliás, esse jogo é como se fosse uma grande homenagem ao Fairburn. Os aliados sabem dos feitos dele nos últimos dois anos, todos confiam muito nele. Eles sabem que não tem missão impossível pra esse cara, sabe? E sem falar que os inimigos têm medo dele também. Com esse jogo aqui, a impressão que dá é que a Rebellion quer mostrar que o Carl Fairburn é um grande protagonista e ele pode tranquilamente ser lembrado aí na história dos games, assim como Sam Fisher, como Big Boss, como Nômade, como Capitão Price, enfim, por aí vai. E eu acho bem válido, porque realmente é um protagonista muito bom. Eu sempre gostei muito dele, eu só acho que ele sempre foi pouco explorado ao longo dos jogos. Aos poucos, a gente vai pegando a história dele. Recentemente, inclusive, foi lançado um livro chamado Sniper Elite Origins. Eu ainda não comprei esse livro, né? Porque ele ainda tá meio salgado, tô esperando baixar um pouco pra poder pegar. Mas ele conta um pouco mais da história do Carl Fairburn. Eu tô bem ansioso pra poder pegar ele, beleza? Exatamente pra poder saber um pouco mais sobre o passado desse protagonista. Beleza, então, vamos lá, né? Como eu disse, Helldivers, ele é um shooter tático com foco na cooperação. Até tem como ser jogado solo, mas essa não é a forma ideal de se jogar. O jogo, ele é tão focado no coletivo que a própria campanha dele precisa do apoio da comunidade inteira pra poder ser concluída. O jogo, ele não tem lá uma campanha com uma história profunda, uma super história foda nem nada. Basicamente, a gente assume o papel de um soldado da Helldivers, uma espécie de força de elite que é responsável por proteger a super terra. E aí, essa terra, ela tá ameaçada por algumas forças alienígenas. Essas raças, elas, basicamente, estão tentando dominar a galáxia ali. E cabe a nós mitigar a influência deles. Ou seja, nós precisamos viajar por vários planetas aí pra poder acabar com esses invasores. Enfim, tudo isso aí que eu falei é só uma desculpa pra poder a gente viajar de planeta em planeta e sair tocando terror nos bichos. E é aí, exatamente nesse ponto, que o jogo brilha demais. Porque a gameplay desse jogo, ela é extremamente viciante, muito bem pensada. Só lembrando que tudo que eu tô dizendo aqui relacionado ao primeiro jogo, vale pro segundo também, ok? Porque esse Helldivers 2 é como se ele fosse um remake do primeiro jogo. Só que com câmera em terceira pessoa. O que deixa tudo muito mais interessante e muito mais tático também. Uma das coisas que eu mais gosto nesse game aqui é o sistema de estratégias dele, né? Basicamente, antes de qualquer missão, nós temos ali uma área de preparação, como acontece em muitos jogos. E aí nós podemos escolher uma série de itens pra poder levar, pra usar durante os combates, né? E aí tem várias coisas que a gente vai desbloqueando conforme a gente vai progredindo. Tem armas, tem diversos tipos de armas, na verdade, né? Tem vários veículos, tem drones. Enfim, tem um monte de coisa que a gente pode utilizar durante os combates aí. Só lembrando que esses itens, eles não vêm conosco, ok? Quando a gente aterrissa nos planetas. Eles ficam à disposição pra ser solicitados na aeronave base que fica orbitando o planeta em que a gente está, no caso. É uma mecânica muito boa porque deixa o combate muito mais dinâmico e realista também. Ficaria meio esquisito se viesse aquela tralha toda junto com a gente. Não sei, assim eu acho que fica melhor. Porque a gente pode solicitar durante os combates. Inclusive a gente pode utilizar essas cápsulas que a gente solicita com esses itens até como arma, né? Porque onde ela cai, ela destrói o que tiver ali em volta. Inclusive os nossos aliados, se eles estiverem lá. Pra quem não conhece muito bem o game, vamos lá. O Hell Let Lose, ele é um FPS tático multiplayer, né? Com foco na simulação e é ambientado na Segunda Guerra Mundial. Ele foca basicamente no combate ali entre esquadrões, né? Cada esquadrão conta com 50 integrantes. E aí você pode escolher se você quer jogar com os alemães, com os americanos, com os soviéticos. Enfim, aí a escolha é sua. O combate é bem estratégico, é bem variado. São mais de 10 funções dentro do squad ali. Você tem as unidades de infantaria, de reconhecimento. Você pode jogar de batedor, de médico, de engenheiro, de comandante de tanque. Enfim, tem várias funções, como eu disse. E cada função tem uma gameplay bem específica. Isso também vai exigir aí uma curva de aprendizado e tal. Mas nada que quem já esteja acostumado aí com os táticos não possa encarar com bravura durante algumas madrugadas regadas a energético. Acho que vocês se identificaram aí, né? Mas enfim, se você ainda não entendeu o que é que eu quero dizer aqui, eu vou ser um pouco mais claro. Jogue esse jogo. Ele é muito bom, tá ok? Como eu disse, ele recebeu recentemente novos conteúdos aí que a comunidade vinha pedindo, como um novo mapa, por exemplo. É o mapa de Kharkov. Ele recebeu também um lança-chamas bem padrão. Aliás, o nome do update é Burning Snow, fazendo aí referência exatamente ao lança-chamas e ao novo mapa na neve. Além disso, a gente ainda teve a adição de novos veículos, de molotovs e algumas outras coisas menores aí. A gameplay desse jogo aqui é interessante porque ela é bem sólida, né? Tem aspectos bem definidos. Sem falar que é um tipo de jogo que respeita a nossa inteligência, digamos assim. Ele prioriza a experiência de se ter uma curva de aprendizado decente, como é o caso de Escape from Kharkov, por exemplo. Ele traz uma experiência diferenciada para quem busca algo diferenciado. Se é o seu caso, então esse jogo pode ser o que você procura. Comenta aí embaixo se você já jogou algum desses games ou se pretende jogar. Enfim, comenta aí e vamos conversar, beleza? Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. Foco na missão. Legenda Adriana Zanotto